Natália, quem passar pelos terminais, pelos dois terminais de ônibus metropolitanos de São Bernardo do Campo e São Mateus, pode fazer testes da hepatite C. A repórter Solange Freitas tem as informações pra gente ao vivo. Bom dia, Solange. Bom dia, Glória. Bom dia a todos. O teste é bem simples. Uma picada no dedo e em cinco minutos sai o resultado. O exame é para quem tem entre 40 e 69 anos de idade. Eu vou conversar com a médica Renata Cruvinel. Um bom dia. Muita gente tem hepatite C e não sabe. Bom dia, bom dia a todos. Isso hoje a gente está falando que a gente considera mais ou menos 80% dos pacientes infectados com o vírus da hepatite C tem hepatite C e não sabe. Porque é uma doença silenciosa. Ela demora 20 a 30 anos pra se manifestar. Se a pessoa fizer o exame e descobrir que tem a doença, quanto mais rápido ela fizer todos os cuidados, ela vai ficar curada? Sim. Aí tem o tratamento que, ela tendo indicação para o tratamento, em 3 anos, 4 anos o vírus não se manifesta, a gente coloca que a paciente está curada, obteve a cura. Quem está no grupo chamado de risco também pode fazer esse exame? Todos, todos os pacientes que obtiveram transfusão sanguínea antes de 96 ou usuários de drogas injetáveis ou inalatórias ou pessoas que usam materiais perfuro cortantes. Exato, muito obrigada pelas informações. A campanha vai até sexta-feira, aqui no Terminal Metropolitano de São Bernardo e também no Terminal de São Mateus, das 11 da manhã às 8 da noite. Glória. Obrigada, Solange.